Olá, vamos à nossa meditação de hoje. Estou aqui com a representação de uma lhama, um bichinho, um animal, um mamífero que tem lá no Peru. Esta representação da lhama aqui com a telezinha da lhama, nós ganhamos lá do Peru, do nosso pastor, que é o coordenador de lá, das cidades ali do Peru, pastor José Rojas. Lembrando que um dia nós estivemos ali no Peru, um dia implantamos ali as torres de oração e ali temos oração incessante, junto com exércitos do mundo inteiro. Este ano enviamos o pastor David Aranguiz, sua esposa Cláudia, ao Peru para dirigir uma conferência com pastores na cidade de Calhau, ali junto a Lima, a grande capital Lima, e ali o ministério foi fortalecido. Bem, assim como enviamos o pastor David, você também pode ser enviado para fortalecer ou implantar torres de oração e os judeões mirins nas nações. Isso é tão importante, é tão maravilhoso quando nós podemos ser instrumentos nas mãos de Deus e você pode ser um missionário conosco, indo às nações ou orando, intercedendo por elas. Como Israel precisa de oração, como Oriente Médio precisa de oração, como as nações da Terra precisam de oração. E você pode vir numa viagem conosco, como dissemos. Temos aí nossos cursos para preparar para essas viagens. Nosso curso de Missões Transculturais está também online. Nosso curso Aprendendo a Orar com a Bíblia, você pode fazê-lo também. E no nosso site você pode se inscrever e fazer. Aí está nosso site, gedeões24h.org. E você pode vir também contribuindo. Faça isso. Faça os três, mas contribua. Contribua, porque você estará semeando e a semente sempre multiplica, não é verdade? Bem, aí está a nossa chave PIX para que você possa ser um mantenedor de missões. Vamos à nossa meditação de hoje que está em Provérbios capítulo 20, no versículo 26 e o título é O Rei Sábio. Diz assim, O rei sábio joeira os perversos e faz passar sobre eles a roda. O que isso significa? O rei sábio joeira os perversos e faz passar sobre eles a roda. Bem, aqui é uma linguagem usada muito na agricultura, no campo e na transformação do trigo em farinha. O trigo milho sendo transformados, sendo industrializados para alimentação. O rei sábio joeira os perversos. Joeirar é separar o trigo da palha, joeirar é peneirar, é sacudir, levantar ao vento, aqui está dizendo que o rei sábio fica. Aqui está dizendo que o rei sábio joeira os perversos, ou seja, ele vai experimentar as pessoas, vai sacudi-las e vai ver o que elas têm de concreto, o que elas têm de bom, o que elas têm para oferecer. Aquilo que é palha vai embora pelo vento, joeirar, joeirar. Nós somos joeirados, todos nós. O Senhor, através das provas, das lutas, das adversidades na vida, nós vamos sendo provados nas nossas emoções, para as nossas decisões. E aqui está dizendo que o rei sábio joeira os perversos. Aquele que é perverso não fica com ele, não. Aquele que seu temperamento, sua inclinação, a sua índole é para o mal, não fica na presença do rei que é sábio. Ele vai joeirar e faz passar sobre eles a roda. O passar a roda, essa roda ali do moinho, aquela roda, aquela pedra que girava ali, amassando o trigo e fazendo dele farinha. Amassando. Amassando, também azeitona, amassando, é a roda. O rei sábio joeira e faz passar a roda sobre o perverso. Para quê? Porque se foi identificada a sua índole má, não pode ajudar o rei. Não pode estar entre os seus ministros, não pode ajudá-lo a governar. Porque o rei é sábio. Sábio. Bem, nós podemos fazer isso também dentro de nós. Deus faz isso conosco. Ele nos permite sermos joirados, sermos triturados, para que de nós possa sair o que é bom. Aquilo que é ruim, seja removido. E aquilo que é bom, seja compartilhado. Que a gente possa ter uma vida na presença do Senhor, porque ele é o nosso rei e ele é sábio. Deus é sábio. E você? Tem permitido que o Senhor trabalhe em sua vida. Isso é maravilhoso. Sermos expurgados, tirados de nós, aquilo que não presta, aquilo que é perversidade, aquilo que é mal. Para que fique uma coisa boa. A presença do Senhor, o caráter de Deus em nós. Deus é rei. Deus é sábio. E Deus joeira a todos. E sobre o perverso, faz passar a sua roda. Porque ele ama para corrigir, para ensinar, para mostrar o caminho, para nos fazer bênção uns para os outros. Deus te abençoe. Amém.